Fala minha turma, Tricolor, tudo belezinha com vocês? Passando aqui pra um giro de notícia Porque hoje o presidente do Conselho, Leonardo Martinez Ele deu entrevista lá na Rádio Metrópole A gente vai trazer alguns trechos aqui Mas antes, se inscreva no canal, deixa o like Ativa o sininho, partiu 46 mil Quinta-feira tem Bahia e Cuiabá na Arena Futinova E a gente vai estar em jornada Aquela jornada que você já conhece E acompanha sempre aqui no youtube.com.br Canal do PUC Roda a vinheta aí que na volta A gente vai falar a respeito De um dos candidatos A presidente do Esporte Clube Bahia Fala minha turma Matricolor, tudo belezinha com vocês? Marinho Júnior na área, o homem do público Pra falar do Esporte Clube Bahia Agora de um modo diferente ao futebol, né? O presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia O Leonardo Martinez Ele esteve hoje pela manhã na Rádio Metrópole Bateu um papo a respeito de candidatura A respeito de outros candidatos também De quem tá apoiando ele ou não E pra começar, pra trazer pra você aqui o seguinte Por que que o Leonardo Martinez é candidato a presidente Presidente do Esporte Clube Bahia? Quase não sai Ele respondeu Vamos acompanhar a resposta do presidente Leonardo Martinez Como torcedor apaixonado pelo Bahia Eu sempre digo assim Eu sou Bahia desde que nasci Tenho um sonho É até aí novidade nenhuma Porque tem um monte de gente que é Bahia E tem sonho de ser presidente do Bahia Mas agora entra justamente essa parte, né? Que eu acho que eu posso ajudar O Bahia com minha experiência São muitos anos à frente De uma instituição Junto com meus colegas lá da AMA Diretores Com Rita, com Lio Que é uma associação do terceiro setor Que é o que é o Bahia Enfim, todos os clubes de futebol Na sua grande maioria São associações do terceiro setor E agora o Bahia vai viver uma nova fase Em relação ao terceiro setor A pensar especificamente Em ações para o terceiro setor E eu quero trazer toda essa experiência que eu tenho Graças a Deus, bem sucedida Na AMA Nós começamos a AMA Você sabe muito bem disso De uma forma Que era completamente arrasada Do ponto de vista financeiro Cui a na mão Cui a na mão Cui a na mão Vivíamos de doações De pessoas como você E como outros Que ajudavam a instituição Quantas vezes a AMA Estava com água cortada Sem energia Devendo aluguel E aí o que foi que nós fizemos? Nós fizemos uma revolução Na AMA Que é uma associação do terceiro setor Fizemos ali uma reforma estatutária Fizemos as parcerias público e privadas E graças a Deus Hoje a AMA Tem uma outra situação Tem colaboradores que recebem seus salários Em dia Tem custeio de aluguel De energia De água Nós triplicamos a capacidade de atendimento Da associação Podemos melhorar muito As políticas públicas Em prol do autismo E isso É o que Nós pretendemos fazer também No Bahia É trazer força Trazer experiência Do terceiro setor Eu Tenho na minha chapa Fernanda Tud Uma mulher Com muita experiência No terceiro setor Advogada Com gestão MBA Então somos dois candidatos Eu e Fernanda Que vamos ajudar o Bahia Nessa nova fase Tá aí o presidente Leonardo Martinez Outro ponto também Que é interessante A gente trazer pra você Que acompanha aqui O canal do PUC Que não pôde ver Essa entrevista do Martinez Na íntegra É a seguinte Sobre quem ele é candidato Sobre quem Quem ele é Por quem ele é apoiado É o candidato De quem E tal Quem é que tá por trás É o Guilherme Belitani Não é o Guilherme Belitani Vamos acompanhar O que respondeu Leonardo Martinez Você é candidato de quem? Eu sou candidato De Belitânia? Não Na verdade assim Essa é uma ideia Assim porque Eu na verdade Não tive o apoio De Guilherme Belitani Pra ser presidente Do Conselho do Bahia Atualmente eu sou presidente Do Conselho do Bahia Venci pra um candidato Apoiado por Belitani E mais uma vez Ele não deve gostar de você Não sei se é isso Mas assim mais uma vez O presidente Guilherme Belitani O grupo do presidente Guilherme Belitani Apoia um outro candidato Que é Emerson Ferretti E Paulo Tavares São candidatos Que vão disputar comigo Eu tô indo mais uma vez Sem o apoio do presidente Guilherme Belitani Mas as pessoas pensam assim Às vezes Será que é candidato de Guilherme Belitani Porque eu tive enquanto presidente do Conselho Uma atuação Do ponto de vista institucional Muito respeitosa Às vezes as pessoas pensam assim Ah, tem que ir lá Se degladear Bater boca Falar publicamente Apertar E isso Não é o meu perfil Meu perfil é um perfil conciliador Um perfil de buscar O entendimento com correção Eu entendo que Guilherme Tem uns pontos positivos dele Na gestão Fez muita coisa boa pro Bahia Organizou o Bahia financeiramente Administrativamente Trouxe o grupo City Então ele tem pontos positivos sim Agora tem pontos que eu não concordo E com muito respeito Eu sempre mostrei minha independência Enquanto presidente do Conselho Sempre cobrei Da diretoria executiva Outras medidas E é o que eu pretendo fazer Eu sou originário de um grupo Chamado 100% Bahia Que o nosso lema é o seguinte Nós defendemos ideia pelo mérito Não é pela origem Então independente de onde vem ideia Nós vamos apoiar Se a ideia for boa pro Bahia Se não for boa pro Bahia Nós não vamos apoiar Que foi isso que eu fiz É o que eu pretendo fazer Dialogar com todos Que queiram o bem do Esporte Clube Bahia Tá aí o Leonardo Martinez Por último Uma que é até um pouco mais Polêmica Digamos assim Que é a respeito da candidatura Do ex-presidente do Esporte Clube Bahia O Marcelo Santana Também foi questionado A respeito disso O Leonardo Martinez Vamos acompanhar O que respondeu O atual presidente Do Conselho do Esporte Clube Bahia Marcelo Santana Ele tem o direito De ser candidato? Tem Do ponto de vista estatutário? Tem Agora eu não concordo Não concordo Do ponto de vista Da coerência Eu busco coerência Em minhas ações Então o Marcelo Santana Na outra vez Que ele foi candidato Ele brigou muito Bateu muito No outro candidato Que tinha uma ligação Com um empresário De jogador de futebol Que era empresário Tinha jogador de futebol Assessorava Enfim E ele disse Que não era adequado Um empresário De jogador de futebol Ser presidente do Bahia Além disso Escolheu a pior fase Do Bahia Dentro de campo Para dizer que era contra a SAF Para dizer que foi contra a SAF Do grupo CIT Que votou contra Então assim Ele ficou durante o processo eleitoral Ele votou contra Exato Ele votou contra a SAF Mas ele só disse isso No momento que o Bahia Não estava bem Em campo Durante a época da discussão Ele em momento nenhum Disse que era contra Agora Quando no início do ano O Bahia não estava muito bem Inclusive no campeonato baiano Aquela coisa toda E ele foi Deu uma entrevista E disse que votou contra a SAF Então assim Eu busco coerência Nas minhas opiniões Eu não vejo coerência Em um candidato Que em outra hora Disse Que não era correto Ou não era adequado Um empresário De jogador de futebol Ser presidente do Bahia E agora Sendo empresário De jogador de futebol Ser candidato Eu não vejo Muito nexo Vamos dizer assim Uma pessoa que buscou Um momento ruim Do clube Eu enxergo isso Com todo respeito Como um oportunismo Na hora que o time Estava mal Aí dizer que votou contra Porque não disse antes É um cara que tem Várias pessoas que seguem Que gostam Porque ele não disse Para ajudar a formar A opinião dessas pessoas Disse no momento Que o time estava mal E como é que ele vai sentar Hoje de frente Com um sócio De 90% Que controla o futebol Sabendo Os sócios sabendo Que ele votou contra E não queria Que ele estivesse ali Então não é uma relação fácil Não dá para ter muito diálogo Mas eu respeito É uma candidatura Que está aí Posta Muito bem Essa foi a participação Está em Entrevista completa No portal Metro 1 Canal da Metrópole No Youtube Você pode acompanhar Toda essa entrevista Do presidente Do conselho Do esporte Clube Bahia O Leonardo Martinez E o atual candidato A presidência Do esporte Clube Bahia Além do Leonardo Martinez Nós temos Outros candidatos Como o Marcos Verraine Também o Marcelo Santana Além de Jailson Barahuna E Emerson Ferreti São esses Os candidatos E aproveito Fazendo uma perguntinha Para você Que interessante Você que acompanhou Esse vídeo Até o final Me diga aqui Nos comentários Em quem você vota E por que Na moral Sem ofender Os outros candidatos Só diga Por que Que o seu Merece ser eleito Presidente Da Associação Esporte Clube Bahia Se inscreva no canal Deixa o like Ativa o sininho Eu sou Marinho Júnior E esse é o nosso Canal do PUL Um abraço E até a próxima Valeu Tchau Tchau